Fala Nação Tricolor, como é que vocês estão? Vim nesse vídeo falar rapidinho do porquê que ainda tá travada a troca do Everton pelo Luciano do Grêmio agora que a gente conseguiu averiguar mais um pouquinho de informações e então vou relembrar vocês um pouquinho de que que envolvia essa troca, certo? O Everton iria pra lá, pro Grêmio, em troca do Luciano, já tava tudo certo, tempo de contato os jogadores já tinham dado ok, e aí anteontem à noite, hoje é quinta na terça-feira à noite as diretorias se ligaram e aí, putz, não, não deu certo o que que não deu certo? Eu estava aqui pensando que pudesse ser, bom, o São Paulo gastou 15 milhões no Everton por 100% dos direitos e ainda deve 5,5 milhões ao empresário que fez o empréstimo aí a gente vai descobrindo que sempre tem um empresário que fez o empréstimo, né? A gente vai vendo como que os negócios acontecem que é o Carlos Leite, se eu não me engano, é Carlos Filho que entrou na Justiça contra o São Paulo que ainda deve 5,5 milhões o São Paulo pra esse Carlos então assim, o São Paulo devia estar pensando, não, a gente pagou 15 milhões o Luciano foi 5 milhões, então o Grêmio deveria dar um dinheiro pra gente pensei que esse poderia ter sido um dos motivos também pensei que outro motivo poderia ser ah, a diretoria viu que repercutiu super mal parte da torcida tem uma parte que é minoria e realmente tem, eu tenho que lembrar dela que falou, não, não, manda o Everton embora, ele se machuca demais e tal e teve uma parte que tá, eu respeito ambas as partes se eu tô do lado que gostaria e que prefere que o Everton que está relacionado pro jogo de hoje, fique aqui no São Paulo enfim, só que agora, averiguando informações e tal o negócio não rolou porque, na verdade, o Grêmio pediu uma compensação financeira pelo Luciano eu quero te lembrar que o Grêmio comprou o Luciano no começo de 2019 a pedido do Renato Gaúcho por 5 milhões e 50% dos direitos então, 15 milhões pelo Everton, do Flamengo, 100% ainda devo um empréstimo que tá na justiça quer dizer, quando você vai pagar na justiça tem correção, juros, multa, advogados sucumbência, todas essas coisas você vai pagar muito mais que os 15 milhões no final das contas, né? e eu pensei que o São Paulo ia ser esperto e falar ah, não, então tá, então me dá um dinheiro aí que eu devo ainda lá pro empresário alguma coisa assim não, na verdade é o Grêmio que tá falando ó, manda um dinheiro aí pelo Luciano não é pau a pau não, essa troca porque o Luciano tem um ano a mais de tempo de contrato do que o Everton então o Grêmio quer uma compensação por causa disso vocês podem colocar aí embaixo as suas opiniões a negociação não está completamente assim morreu, não vai rolar e tal está travada quer dizer que uma diretoria foi lá e falou ah, eu vou pensar aí pode ser que o São Paulo pegue e mande um jogador em troca tipo, ah, toma o Everton e outro jogador e me traz o Luciano o Luciano tem 27 anos ele vem pra jogar ali naquela ponta direita o Fernando Diniz gosta dele gosta do futebol dele ele em 36 jogos de Grêmio fez 8 gols enquanto o Everton que tá aqui desde 2018 também fez 8 gols mas a gente tem que lembrar que o Everton ficou 2019 inteiro sem jogar então assim, tem muitos altos e baixos pra pensar nessa troca aí porque um ficou muito tempo lesionado mas agora que tava voltando de lesão e tava voltando a jogar aquele futebol que iludiu a gente em 2018 agora ele tá indo embora pro Grêmio e acho que faria história se fosse pra lá por isso eu manteria e tem que pensar que é o que o Fernando Diniz tá pensando putz, mas o Luciano tem 27 anos de repente você ia ensinando pra ele num sistema como é que se faz como é que se recebe a bola o TikTok e tudo mais quem sabe ele entenda e seja muito proveitoso aqui coloca aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa troca e aí Obrigado.